que se fazem presente, o nosso Coronel Henrique, nossa deputada Chiara Biondini, nossa deputada Lohana, que é um orgulho para nós. Quero pedir que vocês marquem a presença de vocês e declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita a todos os deputados que façam seu registro. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do registro interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Associação Buritis de Esporte e Cultura, a BESC, especialmente com os integrantes da sua equipe de handball mirim, pela conquista inédita no Campeonato Brasileiro de Clubes Feminino 2023, às quais eu quero agradecer pela presença e pedir uma grande salva de palmas a vocês aqui conosco. Quero ainda, a presidência, informo o recebimento das seguintes correspondências. Um e-mail da senhora Marina Dutra, conselheira tutelar, destacando a importância da atuação da categoria em audiências públicas dessa comissão. aqui realizada no dia 16 de maio e destacado a necessidade da urgência de valorização dos conselheiros tutelares, tendo em vista os relatos de falta de infraestrutura, a precarização dos locais de trabalho e a não valorização dos profissionais. A matéria que aqui a presidência passa nesse momento, nós iremos relatar. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais avoca para si a relatoria. Os projetos de leis número 3.513-2022, 463-2023, 57-2023, todos do primeiro turno, e 782-2023 e 753-2023, em turno único. Na segunda fase do dia, a gente compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O projeto de lei 602-2023, em turno único, de autoria da deputada Nayara Rocha, que declara de utilidade pública a associação de cultura e esporte lazer, com sede no município de Ipatinga. Sou o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto de forma original. Para discutir... Para a discussão desse projeto, a gente já coloca em votação, em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Boa tarde, senhor presidente. Meu voto é sim. Como vota a deputada Chiara? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Neste momento, o projeto de lei 782-2023, em turno único, de autoria da deputada Nayara Rocha, que declara de utilidade pública a associação esportiva Real Juventude, com sede no município de Vespasiano. Sou também o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota a deputada Chiara Biondini? Voto sim, presidente. Eu também voto sim pelo projeto e declaro aprovado. Requerimento 2525-2023, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, que requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Superintendência de Desenvolvimento da Capital, o pedido de providências para a inclusão de uma pista de atletismo no projeto do Complexo Esportivo Pompeia, no bairro Boa Vista, região leste de Belo Horizonte, conhecido como Campo de Pompeia Futebol Clube. Em votação, requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Deputado Oscar, senhoras deputadas Chiara Biondini, Lohana, senhores convidados, senhoras convidadas, as homenageadas aqui na tarde de hoje, também o homenageado que está aqui na mesa, o nosso servidor, o Nelson. Eu peço licença para vocês, para, nesse momento, quebrar um pouco o protocolo e fazer a leitura aqui. Pedir que fique de pé, Nelson, por favor. Nelson Luiz Bittencourt Sardenberg é mineiro de Belo Horizonte, foi atleta da Seleção Brasileira de Karatê entre 1994 e 2007, sendo capitão... Sendo capitão... Sendo capitão durante quatro temporadas, 2002, 2005, 2009, 2006 e 2007. venceu 16 vezes o Campeonato Brasileiro de Karatê e conquistou duas medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos, 1999 e 2003, e uma medalha de bronze em 2007. Nelson Sardenberg é servidor efetivo dessa Casa Legislativa e, como atleta, teve o reconhecimento de sua brilhante atuação nos tatames e, recentemente, foi convocado para compor a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Karatê que disputou o Campeonato Sul-Americano de 2023, razões pelas quais aprovamos, nessa comissão, o voto de congratulações ao Nelson. Eu, primeiro, agradeço aos integrantes dessa comissão. Nós aprovamos esse voto de congratulações ainda no primeiro semestre e o Nelson, pacientemente, esperou esse momento e foi numa data muito feliz. Hoje conversamos com a deputada Lohana que gentilmente nos autorizou que fizesse essa entrega nesse momento, o presidente Oscar também. E eu convido o Nelson para que venha aqui e receba esse voto. Aê, Nelson! Olá, família BESC, olá, deputada Lohana, aqui é o vereador Wagner. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade nesse encaminhamento desse requerimento e, fortalecendo o encaminhamento desse requerimento, eu recebi essa solicitação para que nós encaminhássemos à Prefeitura de Belo Horizonte essa solicitação para que lá no complexo esportivo no bairro, lá do Pompeia, no bairro Boa Vista, na região leste de Belo Horizonte, conhecido como Campo do Pompeia Futebol Clube, pudesse ser feita a instalação de uma pista de atletismo nesse complexo esportivo. Então, eu encaminho sim para esse requerimento, fazendo gestões junto à Prefeitura de Belo Horizonte e também junto à Superintendência de Desenvolvimento da Capital para que essa nossa solicitação e a solicitação lá do bairro Boa Vista seja aceita. Portanto, encaminho sim para a votação do requerimento. Muito obrigado. Quero aqui aproveitar e parabenizar o Coronel Henrique neste momento especial em que nós homenageamos um servidor da casa. Um servidor que, com certeza, brilhou e foi reconhecido. E aqui, nessa comissão, nós queremos agradecê-lo, mais uma vez, o nosso Nelson Bittencourt pela presença e parabenizá-lo pela grande homenagem. Parabéns, deputado. E a gente quer que todos vocês, nossos cidadãos mineiros, possam brilhar em todos os cantos das modalidades esportivas em nosso Estado. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado, da autoria do deputado, Coronel Henrique. Redação final. Sobre a mesa, os pareceres da redação final do projeto de lei. Números 4.036, 3.817 de 2022. Os pareceres 456, 442, 436, 231 e 294 de 2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres e de redação final. Queremos agradecer a nossa deputada, Nayara Rocha, que se encontra aqui também conosco na comissão. Vamos para a ordem do dia. Nessa terceira fase, nós queremos compreender o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nós temos dois requerimentos. Um dos requerimentos de autoria da deputada Chiara Biondini, que aqui se encontra. A deputada, ela requer que nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada uma audiência pública para debater as políticas públicas para a juventude do Estado de Minas Gerais. Ela justifica pela necessidade de estarmos instituindo a Semana Estadual da Juventude e para ser comemorada anualmente de dia 12 a 18 de agosto. Esse dispositivo referenda o requerimento da deputada Chiara Biondini. Você gostaria de fazer uma parte, deputada? Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O segundo requerimento da ordem do dia é um requerimento proposto pelo deputado Coronel Henrique. O deputado, ele requer, de acordo com o regimento interno da nossa Assembleia, que seja realizada a audiência pública para debater sobre o aprimoramento e expansão do programa das escolas cívico-militares no Estado de Minas Gerais, tendo em vista recente anúncio do governo Romeu Zema a favor da manutenção do programa após o encerramento pelo governo federal, bem como pelos resultados positivos obtidos também pelas escolas, em prol da juventude mineira. Em votação requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. na terceira fase do dia, nós teremos nessa parte a presidência. Quero aqui convidar para tomar assento em nossa comissão para que a gente possa fazer as homenagens desse dia especial. Quero convidar a Patrícia de Castro Brum, que já se encontra, que merece uma salva de palmas. Queremos convidar o Wagner de Jesus Ferreira, mandou um vídeo e você representar. É um vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte que representar. O João Vitor Araújo dos Santos, vice-presidente da ABESC, Associação Buritis de Esporte e Cultura, que está aqui conosco, merece uma salva de palmas. Queremos convidar Juliana Pacheco Magalhães Ferreira, técnica da equipe, campeã brasileira da Associação, merece uma salva de palmas. E o Nelson Bittencourt, que já se faz aqui presente, aqui conosco. Queremos convidar o Luiz Antônio Ribeiro Soares das Neves, coordenador da equipe brasileira da ABESC, que se encontra aqui presente. Quero, nesse momento, com muito orgulho e muito feliz de encontrar as atletas aqui, premiadas, que são jovens e que incentivam a nossa juventude, o nosso esporte, sobretudo na modalidade em que vocês se tornaram campeãs. Dessa forma, com muito orgulho, eu quero passar a palavra para a nossa deputada Lohana, que veio brilhar em nossa comissão aqui hoje e que, felizmente, ela propôs essa homenagem especial e que tem total apoio da nossa comissão de esporte. Deputada, fique à vontade, à sua disposição. Presidente, boa tarde, muito obrigada. Quero agradecer a todos os membros da comissão também por aderirem ao nosso requerimento, permitirem que a nossa reunião festiva acontecesse aqui hoje, num dia tão feliz, que é reconhecendo o trabalho das meninas da ABESC e agradecer a todos mesmo por esse espaço. Queria cumprimentar com muito carinho as nossas atletas, parabéns, meninas, muito bom me reencontrar com vocês. Nosso outro encontro foi na Câmara Municipal de BH, um encontro proporcionado pelo nosso parceiro do mandato, vereador Wagner, que reconheceu e tem trabalhado muito pertinho com vocês, com a Juliana, com os pais e as mães de vocês, com o Luiz, com o João, então é muito importante para a gente ter a oportunidade de estar aqui juntas de novo, para a gente poder celebrar esse título de vocês. Eu queria falar o nome de todas as atletas campeãs, porque eu acho importante a gente ressaltar a todas vocês. Com muito carinho a nossa capitana, Luísa Freitas Barbosa, a Gabriela Dias Gatoni, tem sobrenome aqui que eu vou passar perto para falar, viu? A Isabela Santana Diniz, a Júlia Benduag Gomes, a Júlia Simeão Lala de Melo, a Júlia Timuatela Sousa, a Júlia Pai Sousa, a Laura Rodrigues Franco, a Luísa Paiva Prosdóceme Correia, a Marina Ciano Pitanga Monjami, a Rafaela Campos de Lima, a Sara Barbosa Campos, a Sara Timoatela Sousa, e a Sofia Pasqualinha Andrade. Parabéns, meninas, parabéns, vocês arrasaram, eu tenho certeza que com a parceria da Juliana, do Luís, do João, de muita gente que tornou possível essa vitória de vocês, além dos pais, das mães. Tem um erro aqui, está faltando um nome aqui de uma atleta. Isabela Fonseca, vamos bater palma mais alto? Esse foi um erro técnico, Isabela, perdão. Mas, então assim, junto com técnico, com todos da BESC, com os pais e as mães de vocês, as famílias que se envolveram nesse sonho, vocês estão aqui sendo homenageadas mais uma vez, já que a primeira foi na Câmara de BH por a ação do vereador Wagner. Eu acho que história é importante, sabe, gente? Toda vez que a gente entrega moção, voto de congratulações para alguém, eu gosto de voltar um pouco e ler o que está na justificativa do nosso requerimento. Vocês ainda estão muito novas, mas quando o tempo passar um pouquinho, vocês vão ver que história é muito importante. E a gente tem que ter memória. E a gente guarda a memória com muita facilidade das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas a gente tem que aprender a guardar a memória das coisas boas também. Porque são elas que deixam a gente de pé, que quando vocês estiverem num jogo muito difícil, são dias como hoje, e a memória de tudo que vocês já trilharam e já conquistaram, que vai manter vocês de pé em desafios tão grandes que vocês ainda têm pela frente, mas que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Então, eu peço permissão ao presidente para ler aqui a justificativa do nosso requerimento. A ABESC, Associação Buritiz de Esporte e Cultura, é uma entidade sem fins lucrativos, criada em dezembro de 2009 por quatro profissionais da educação física, motivados pelo desejo de ampliar as possibilidades de prática da modalidade de handball em Belo Horizonte e com a visão de ser uma referência na modalidade em Minas Gerais. Desde a sua criação, a ABESC desenvolve projetos esportivos educacionais, sociais e competitivos, possuindo atualmente mais de mil beneficiários e mais de 300 atletas de handball participantes de projetos esportivos incentivados. Todos os projetos envolvidos pela ABESC têm como objetivo a formação humana dos participantes, tendo como principal atividade a prática esportiva continuada e a realização de eventos esportivos. Nesse ano, a ABESC conquistou o título de campeã brasileira de clubes na categoria sub-13 feminina, a competição mais importante para a idade até 13 anos, com a participação de equipes de todas as regiões do país. Essa competição ocorreu em São Bernardo do Campo, no Centro de Desenvolvimento do Handball Brasileiro, no período de 22 a 26 de março de 2023. Consolidando a visão pela qual foi criada, a ABESC se tornou uma entidade de referência no handball de Minas Gerais, conquistando o título de segunda melhor à equipe esportiva, filiada à Federação Mineira de Handball em 2022. Não é brincadeira, não. E agora, conquistando o título de melhor equipe do Brasil na idade até 13 anos, feminina. Diante disso, solicita-se o apoio dos colegas da comissão nesse requerimento que nós já recebemos, por isso nós estamos aqui hoje. Então, gente, parabenizar a todas vocês, dizer do compromisso dessa casa, da Assembleia de Minas, com o esporte, o compromisso dessa comissão. Vou falar na pessoa do nosso presidente, que é o deputado Oscar, mas no compromisso dessa comissão e de todos os deputados dessa casa, com o esporte, com a ampliação de espaços para as mulheres em todas as áreas em que, por um motivo ou outro, a gente ainda é minoria, mas a gente está avançando. E o mesmo avanço que vocês têm protagonizado no Handball, a gente tem protagonizado aqui enquanto parlamentares. Deputada Chiara estava aqui, eu estou aqui, nós já fomos duas, três deputadas nessa casa e, poxa, agora nós somos 15. Está crescendo, está aumentando. A gente lá vai ocupando espaço e isso é muito bom e isso acontece por causa da força das mulheres, da força das meninas, essa força que só a gente tem e que a gente conhece tão bem, a potência que tem também. O vereador Wagner queria muito estar aqui hoje. Ele está sendo representado pela Patrícia, que é a chefe de gabinete dele, lá na Câmara Municipal, mas ele deixou uma mensagem para a gente e eu queria convidar todo mundo a assistir. Pode ser? Beleza. Olá, família BESC, olá, deputada Lohana, aqui é o vereador Wagner Ferreira. Quero justificar minha ausência hoje nesse evento tão importante em função dos compromissos na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, mas aqui parabenizar mais uma vez todas as atletas da BESC, a Comissão Técnica, a família BESC, pela conquista desse título inédito, não só para a BESC, mas para todos nós mineiros. Então é muito orgulho para a gente e mais uma vez parabenizar a deputada Lohana França por essa homenagem. Deputada Lohana, grande parceira, parceira da BESC, vai somar muito, que valoriza muito o esporte como instrumento de transformação social na nossa sociedade. Muito obrigado e mais uma vez parabéns para todo mundo. Muito bom receber a fala do Wagner, que foi o vereador que primeiro olhou para esse sucesso de vocês e trouxe vocês para um lugar tão importante quanto é o plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então eu queria convidar o Luiz Antônio Ribeiro Soares das Neves, que é coordenador da equipe campeã brasileira da BESC, para o seu pronunciamento. Fica à vontade, Luiz. Oi. Obrigado, Lohana. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a essa comissão por essa abertura. Queria também agradecer ao Wagner. O vereador Wagner foi a interseção junto à Assembleia para que a gente tenha esse espaço aqui nessa comissão e, obviamente, agradecer à deputada Lohana por essa grande homenagem, esse voto de congratulações e toda a comissão que está aqui presente. Obrigado pela abertura. Em nome da BESC, agradecer esse momento que é tão importante para a nossa entidade, tão importante para essas meninas. E queria falar... A Lohana tocou no assunto, ela como professora, eu acompanho o mandato dela, vejo o grande trabalho que ela faz, mas eu queria reiterar uma questão muito importante que ela coloca na tarde de hoje, que é a força das mulheres. O tanto que essas mulheres estão ganhando força, ganhando espaço e que assim continue. Vocês são extremamente poderosas, vocês têm uma capacidade de tomadas de decisão, de visão muito ampla e eu tenho certeza que não somente essa casa, que é a Assembleia Legislativa, com a participação das mulheres aqui nas tomadas de decisões, mas também ali no cotidiano, no dia a dia. E, no dia a dia, queria parabenizar a professora Juliana pelo excelente trabalho que ela faz. A Juliana é uma guerreira, uma menina muito determinada e trabalha muito forte para a formação de novas guerreiras, novas mulheres fortes, novas mulheres poderosas que estão aí chegando. E essas meninas representam muito bem isso. Ser campeãs brasileiras traz para vocês, meninas, não só o título, não só essa medalha, mas traz para vocês um processo de formação para que vocês sejam fortes em tudo na sua vida, para que vocês sejam guerreiras nos estudos, para que vocês sejam guerreiras das suas relações sociais, das suas relações profissionais. E eu tenho certeza, Juliana, que o seu trabalho aqui vai render muitos frutos. E, Lohana, nós teremos nessa equipe muitas mulheres tão poderosas como você, tão boas e tão determinadas como você. Está bem? Sim, sem dúvida. Então, meninas, parabéns pelo título. Lohana, mais uma vez, parabéns por esse espaço. E, Juliana, parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo. Tenho certeza que aqui nessa sala nós teremos muitas mulheres de sucesso. Muito obrigado pelo espaço. Lohana, mais uma vez, muito obrigado a essa comissão. Obrigada, Luiz. Prazer em te ouvir com a sua contribuição. Eu queria passar a palavra agora para a nossa técnica, Juliana Pacheco Magalhães Ferreira, a pessoa mais aplaudida da Assembleia de Minas. Bom, boa tarde. Está dando para ouvir aí? Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Agradecer a presença de todo mundo, em especial à deputada Lohana pela oportunidade de a gente estar vivendo esse momento tão especial. Queria parabenizar as meninas, mais uma vez, pelo título inédito de serem campeãs brasileiras. Um título que foi muito desejado e esperado por todos os amantes do handball e que vem sido construído não só por essa geração, mas por gerações anteriores. Então, agradecer de coração. Aproveitar também a oportunidade para parabenizá-las pela última conquista, que elas foram campeãs escolares. E nós teremos a honra e a responsabilidade de representar o nosso estado do Campeonato Brasileiro Escolar, que vai acontecer em outubro. Então, temos muito treino pela frente, preparem-se. Bom, o sucesso desse grupo se deve às oportunidades ofertadas pela BESC, pelo professor Luiz, ao esforço das meninas, mas, principalmente, pela base familiar delas. Então, aproveito a oportunidade para agradecer de coração a todos os pais, mães, avós que estão aqui presentes, pelo carinho, pelo apoio, pela confiança, por acreditarem no esporte e estarem sempre com a gente. Vocês são incríveis. Muito obrigada de coração aos pais aqui presentes. Bom, a gente sabe que a rotina de vocês não é nada fácil, que é muito puxado, conciliar estudo, com treinamentos, mas é impressionante como vocês conseguem manter o foco, o equilíbrio, a disciplina aqui, sem perder a doçura, a alegria e o amor que vocês têm aqui. Então, eu acredito muito que esse é o grande diferencial de vocês. Continuem assim que eu tenho certeza que vocês vão conquistar todos os seus sonhos dentro e fora de quadra. E dizer que o meu sonho, hoje, parte dele está sendo realizado é ver a BESC crescendo e, claro, ganhar mais títulos quem não quer, mas, principalmente, que o esporte possa ser valorizado ainda mais e que mais crianças e jovens possam ter as vidas transformadas através do esporte, assim como a de vocês vem sendo transformadas. Obrigada a todos. Para completar as homenagens, a gente gostaria de também pedir uma salva de palmas para a Mariana Nascimento. Ela está aqui na galeria e, por um problemazinho, ela não veio. Então, nós queremos uma salva de palmas para ela também. Venha, Mariana. Venha. Ela teve um probleminha no dedo e ela não veio. Abre aí para nós a porta, por favor. Salva de palmas para a Mariana. Nesse dia de homenagens, a gente tem sempre que reforçar que o esporte transforma. Nós acreditamos muito que, pelo esporte, nós provocamos a saúde, nós trazemos a possibilidade de ganhar e de perder. Porque, na vida, nós ganhamos e nós perdemos. E, nesse aprendizado que é fundamental até de perder, nós precisamos de aprender a perder, aprender com a derrota, porque nós temos que continuar lutando pela vida, pelas nossas grandes vitórias. E a conquista de hoje que nós estamos comemorando, que sejam muitas outras. E nós queremos acreditar nisso. Olhe a paixão da fala da professora Juliana. Olhe o entusiasmo do nosso presidente da ABESC. E olhe o tamanho da responsabilidade de vocês para poder contagiar Minas Gerais inteira em prol do handball, em prol do esporte. E que vocês sejam as inspirações de muitas pessoas para que elas possam continuar lutando e buscando a oportunidade de uma vitória. Então, minhas queridas, eu quero, mais uma vez, parabenizá-las e falar com vocês que o esporte de verdade transforma. mas, por trás de vocês, nós temos quem? A família, os pais de vocês, os avós de vocês, quem cuida e orienta vocês. Primeiro, antes da escola, nós temos a família. E a família é fundamental. Se não fosse o apoio, vocês não seriam, com certeza, vitoriosas. e é lógico que nos dias dos obstáculos, dos problemas, como aqui tivemos da nossa Mariana, isso é extremamente compreensível, Mariana, não se abata por isso, isso é detalhe, porque nós acreditamos que cada dia é importante para nós. E eu, Oscar, como presidente dessa comissão, em nome dos nossos deputados, nós queremos, mais uma vez, falar com vocês. A vitória é de vocês, mas quem ganha é nós todos, cidadãos mineiros, com tamanhas mineiras, fazendo o que é importante, a transformação de uma sociedade. Parabéns, parabéns, parabéns. Está jóia? Pela ordem, senhor presidente. A vontade, deputado. Senhor presidente, deputado Alojana também, professora Juliana, quando a senhora falou, eu, como um atleta de handball, eu não poderia deixar de fazer uso da palavra, professor Luiz. Eu, há 40 anos atrás, já há algum tempo, estudante do Colégio Santo Agostinho, aqui pertinho, eu era atleta de handball da equipe do colégio. E, quando vejo vocês aí, vitoriosas, eu também me lembro dos últimos 30 anos da minha vida, dentro do Exército Brasileiro, sou coronel do Exército, durante 23 anos, eu servi lá na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde nós formamos os nossos cadetes utilizando o esporte como uma ferramenta fundamental na formação da personalidade. A disciplina, a hierarquia, a camaradagem, a amizade, isso que o nosso presidente Oscar falou aqui, o esporte nos forma para a vida. A deputada Lohana foi muito feliz quando disse que, provavelmente, vocês, talvez, se esqueçam desse momento no futuro. A gente se esquece das boas lembranças. mas que esse momento seja marcante para vocês. Aqui é a Casa do Povo de Minas Gerais. Essa comissão aqui é a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Aqui, nós, deputados, cinco deputados, se reúnem aqui semanalmente para tratar desses temas. Esporte, Lazer e Juventude. e eu fico muito feliz como ex-atleta de handball, como um amante do esporte, que escolhi essa comissão. Eu fui integrante dessa comissão no meu primeiro mandato, continuo dessa comissão pela importância que eu vejo para a formação que o esporte dá para a nossa nacionalidade. E, antes de encerrar, a professora Juliana, o deputado Oscar, todos aqui falaram da família. E eu, antes de encerrar, eu vou pedir, nós pedimos aqui palmas para todos, mas eu vou pedir para que cada uma de vocês olhem e procurem aí na plateia a família de vocês e que façam uma salva de palmas para a família de vocês. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Neste momento, a presidência procederá à chamada dos nossos congratulados que receberão os diplomas das mãos da nossa deputada Lohana. Gostaríamos que a deputada se posicionasse aqui na frente para que possa receber os homenageados e assim entregar o diploma, não é, deputada? Então, vamos lá. Wagner de Jesus Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representado pela professora Juliana. João Vítor Araújo dos Santos, o nosso vice-presidente da ABESC, Associação Buritiz de Esportes e Cultura. Com a salva de palmas de vocês. convidamos Luiz Antônio Ribeiro Soares para receber o certificado, coordenador da equipe campeã brasileira da ABESC. Obrigada. 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 Convidamos a Juliana Pacheco Magalhães Ferreira, a técnica da equipe campeã brasileira da ABESC. Convidamos Ana Luíza Freitas Barbosa, capitã da equipe. Neste momento, a presidência indaga os convidados que se desejam falar e o uso da palavra está à disposição. Nenhum atleta? Nenhuma de vocês quer falar nada? Eu já falei no microfone. Dá para falar? Não, não dá. Dá sim. Dá sim. Oi, gente. Oi. Oi, todo mundo. Obrigada. Nossas jovens, né, gente? Oi. Oi. Querem falar? Fala, Sarinha. Eu queria agradecer toda a minha família pelo apoio que eu reconheço e que eles fizeram por mim. Sem eles, eu não estaria aqui. E obrigada a Ju também, que é uma técnica muito excelente, tudo de incrível. Muito obrigada. Estou com remédio. Eu concordo com tudo. Eu também, eu adiciono que ela é muito esforçada e determinada a ganhar alguma coisa. Muito bem. Eu também quero falar. Pode? Pode. Com você. Tirando essas pessoas aí que elas falaram que querem agradecer, eu também quero agradecer a elas, porque sem elas eu não teria ganhado nada. Ah, muito bem. E nem amizades leais, né, Pedrão? A deputada Lohana, suas considerações finais. Presidente, apenas agradecer novamente a todos da Comissão do Esporte por receberem essa audiência tão importante que alegra a gente tanto. Deixar o meu carinho, o meu abraço a todas as famílias, a gente se encontrando novamente num dia tão feliz. Só faltou a presença do Wagner aqui para estar tudo completo, né, gente? Agradecer e parabenizar novamente as nossas atletas. Está repetitivo, mas eu acho que todo o tanto de parabéns que a gente der para vocês vai faltar um bocado. Ainda mais agora que a professora Juliana adicionou que vocês ganharam mais um prêmio no GENG. Então, agora a responsabilidade cresceu e a gente está contando com vocês para ter mais vitória. Obrigada, presidente. Queremos agradecer a presença de todos os convidados, dos deputados que aqui vieram, nosso querido deputado Coronel Henrique, a deputada Lohana, a deputada Kiara que aqui esteve. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com uma grande salva de palmas de vocês e parabéns mais uma vez. Aplausos Aplausos Aplausos